No YouTube, só um minutinho. Pode começar. Então tá, bom dia gente, o meu nome é Luísa, eu sou aluna de doutorado orientada pela professora doutora Mariana Bender e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de doutorado intitulado de decifrando funções de peixe SFAZ, de variações funcionais em indivíduos a serviços ecossistêmicos. Bom, a gente sabe que os ecossistemas SFAZ, eles apresentam uma grande diversidade de espécies, ou seja, existe uma grande riqueza taxonômica nesses locais e que essa diversidade de espécies ela é responsável pelo funcionamento e pela estabilidade dos serviços ecossistêmicos, esses serviços que nós, seres humanos, usufrimos do ambiente marinho. E esse funcionamento e estabilidade, ele ocorre através das funções desempenhadas pelas espécies. E quando a gente fala em funções, em funcionamento do recife, a gente não pode deixar de falar da diversidade funcional, que é essa diversidade de atributos morfológicos, né, nesses traits funcionais dessas espécies, tanto de espécies de peixes como de bentos, que são responsáveis pelas funções desempenhadas pelas espécies. Porém, em um contexto marcado pelo impacto antrópico, a gente sabe que a diversidade funcional ela encontra-se cada vez mais ameaçada. E como eu falei, esses atributos funcionais, eles vão ser responsáveis pelas funções que as espécies vão desempenhar, ou seja, elas vão ter as suas funções de acordo com os atributos que elas vão apresentar. Por exemplo, nessa figura aqui, a gente pode ver que no ambiente marinho a gente pode encontrar como, por exemplo, a biorosão, a pressão de herbivoria, a função de predação, que é esse controle de cadeia trófica, e a questão da função da ciclagem de nutrientes. Mas também é importante a gente frisar, como eu falei, que essas funções, elas são moldadas pelo ambiente e também, como consequência, pelo próprio impacto antrópico. E quando a gente fala em função ecossistêmica no ambiente recifal, uma função ecossistêmica muito importante é a pressão de herbivoria, porque através dessa pressão de herbivoria ocorre o controle das algas, ou seja, é possível que o ambiente recifal volte a seu estado inicial após um distúrbio, então vai ajudar na resiliência recifal. Também ocorre a reprodução primária e a ciclagem de nutrientes. Também é importante a gente avaliar essa pressão de herbivoria a nível de indivíduos, porque se a gente for ver, essas espécies vão ter indivíduos de tamanhos distintos, como consequência vão ter aparelhos bucais distintos que vão ter uma pressão de herbivoria diferenciada. Da mesma forma, é essencial a gente entender o quanto dessa pressão de herbivoria está realmente sendo realizada nos recifes, ou seja, a gente precisa avaliar o quanto de algas está sendo consumido por esses indivíduos. E quando a gente fala em funcionamento do recife, também é muito importante a gente entender o quanto que existe de valoração das espécies e da paisagem recifal. Porque essa beleza cênica, ela é um serviço sociocultural, ou seja, é um serviço ecossistêmico que ocorre através da riqueza taxonômica das espécies e como consequência através da diversidade funcional que elas apresentam. E alguns estudos já mostraram, evidenciaram, que a valoração que nós atribuímos aos recifes, às espécies de peixes principalmente, e de corais, muitas vezes está deslocada do real valor ecológico das espécies. Por exemplo, essa espécie aqui de papagaio, a gente sabe que é uma espécie maior, é uma espécie mais colorida, ela vai chamar mais atenção. Mas será que ela vai realmente ter um papel funcional tão importante quanto essa espécie aqui, que é mais crítica, que não vai chamar tanta atenção? Então a gente tem que avaliar realmente o quanto que a gente está conseguindo identificar o papel funcional dessas espécies através da valoração que a gente está atribuindo a elas. Da mesma forma, com relação à paisagem recifal, será que este local aqui, por ter essa estrutura, essas árvores, por chamar mais atenção e também por ser Fernando de Noronha, vai ter uma diversidade funcional, uma valoração maior do que este outro local aqui. Então esses são aspectos que a gente ainda tem que descobrir para os recifes brasileiros. E como eu falei, o impacto antrópico, ele ameaça muito a diversidade funcional dos recifes e um tema que preocupa bastante os pesquisadores com relação à conservação das espécies às mudanças globais de temperatura. Então se realmente essas mudanças globais de temperatura ocorrerem no futuro, a gente já sabe que vai ocorrer uma redistribuição dos serviços e das funções ecossistêmicas. Mas então é muito importante a gente conseguir avaliar se as MPs brasileiras, as áreas marinhas protegidas, que são a rede atual de proteção dos recifes, se elas vão conseguir resguardar essa distribuição de funções e serviços no futuro. Bom, o meu trabalho de doutorado, ele é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo é para avaliar a função de peixes e bívoros, tanto a função realizada quanto a função a nível de indivíduo. O segundo capítulo é com relação ao valor estético das espécies de peixes e bentos e da paisagem recifal. E o terceiro capítulo é para avaliar as alterações no padrão de distribuição de funções e serviços ecossistêmicos em cenários futuros de aumento de temperatura e também avaliar o quanto que as MPs marinhas vão ser eficientes na proteção desses serviços e funções. Bom, eu queria deixar claro que esses três capítulos estão ligados para uma linha de pensamento, que é essa linha da diversidade funcional, e que através desses três capítulos a gente vai conseguir desvendar aspectos da diversidade funcional que nunca foram avaliados para os recifes brasileiros. Então, é um tema bem importante que precisa ser abordado para a conservação dessas espécies. Bom, com relação à metodologia, o primeiro capítulo vai ser realizado através de campo. Nós pretendemos realizar um campo na área de proteção ambiental de recifes de corais, que é a PAR, que é lá nos parrachos de Maracajú, no Rio Grande do Norte, que é esse recife muito lindo aqui. E com relação aos recursos, nós pretendemos utilizar esse recurso da Universal, do CNPq, que o ganhador é um dos colaboradores do laboratório, então ele tem esse recurso para realmente estudar a herbivoria nos recifes brasileiros. Então, talvez seja um recurso que a gente pode utilizar para isso. Então, com relação à metodologia no campo em si, nós pretendemos fazer um campo inicial para a gente avaliar quais são as espécies de algas mais abundantes nesse recife. Após isso, nós vamos coletar essas algas, trazer para o laboratório, que é o Laboratório de Ecologia Marinho Lecom, do professor Dr. Guilherme Longo. E lá a gente vai conseguir pesar a biomassa inicial dessas algas. Após essa pesagem, a gente vai prender os talos dessas algas nessas cordinhas aqui. Vamos levá-las novamente para o recife. E vamos fazer experimentos de video plots, ou seja, vamos deixar as câmeras GoPro no recife, filmando essas interações, esse complexo de espécies herbívoras. Então, nós vamos fazer 30 experimentos de video plot. Após o final desses experimentos, nós vamos coletar essas algas novamente, trazê-las para o laboratório para fazer a pesagem da biomassa final. E com relação às análises dos video plots, nós vamos avaliar cada um desses video plots através dos seus 10 minutos centrais, porque a gente quer excluir a possível interferência do mergulhador nos minutos iniciais das gravações. E através dessa análise dos video plots, nós vamos conseguir extrair dados de riqueza, a abundância dessas espécies herbívoras, os números de interações dessa pressão alimentar, a variação ontogenética entre os indivíduos e, como eu falei, a biomassa inicial e final das algas. E com relação ao estudo da função realizada a nível de indivíduo, nós também vamos utilizar os mesmos dados, são esses video plots. Nós vamos focar em uma espécie só, para analisar a função realizada, que é o cantor e os cirurgos, que é uma espécie que é responsável pela grande pressão de herbivoria que existe nos recifes brasileiros. Desculpa, eu coloquei o nome errado, é o cantor e os cirurgos, não é o cirurgos. Então, a gente vai também conseguir avaliar, às vezes, esses video plots, o tamanho corporal desses indivíduos e a abertura do aparelho bucal, porque a gente pode perceber só nessas imagens que eu coloquei que com a variação do tamanho, a gente já vai ter uma variação, obviamente, no aparelho bucal dessas espécies. E com relação à beleza cênica, que é o capítulo 2, nós vamos trabalhar com listas de espécies e de locais também, que vão ser previamente avaliadas pelos pesquisadores recifais brasileiros. E após a gente ter essa lista de espécies e locais, nós vamos aplicar questionários online. Então, vão ser apresentados pares de fotos, tanto de peixes quanto de paisagens cifais, onde o entrevistado vai poder escolher qual a espécie, qual a paisagem recifal ele considera mais bonita. E também, através desse questionário, vai ser muito interessante que a gente vai conseguir alcançar diferentes atores, ou seja, a gente vai conseguir entrevistar mergulhadores, os pesquisadores, que são os dois principais grupos que têm muito contato com o ambiente recifal, e diferentes tipos de turistas, aqueles turistas que estão sempre em contato, ou aqueles turistas que têm um contato uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. Então, isso é importante para a gente entender o quanto que o nosso contato influencia na nossa valoração às espécies. E depois que a gente tiver esses scores, as fotos, ou seja, essa valoração, nós vamos poder cruzar com dados de abundância e distribuição geográfica dessas espécies, e principalmente com dados de arrecadação econômica. Então, a gente vai conseguir avaliar se realmente esses locais que têm maior valoração são aqueles locais que vão ter maior valor econômico arrecadado através do turismo. Então, é importante a gente conseguir avaliar o quanto que a beleza recifal influencia na própria economia brasileira. E com relação ao terceiro e último capítulo, nós vamos utilizar dois cenários do IPCC, um para o ano de 2050 e outro para o ano de 2100, e a princípio nós vamos trabalhar com a função ecossistêmica de herbivoria e com algum serviço sociocultural, como por exemplo o turismo, mas a gente ainda vai conversar mais sobre isso. E também nós vamos utilizar dados de abundância e produção de biomassa dessas espécies responsáveis pela sua função e por esses serviços. Nós vamos utilizar a localização atual das áreas marinhas protegidas e nós vamos fazer também uma abordagem Bayesiana. Porque através desse mapeamento, né, dessa abordagem Bayesiana, vai ser possível a gente fazer uma predição da distribuição de funções e serviços ecossistêmicos no futuro. Bom, com relação aos resultados esperados do meu projeto, como eu falei, o impacto antrópico ameaça muita diversidade funcional e principalmente as mudanças climáticas é um tema que é muito importante para a conservação das espécies. E apesar da gente saber disso, não existe muitos trabalhos que avaliem como que as funções e os serviços ecossistêmicos vão estar sendo redistribuídos, vão estar sendo afetados de acordo com o aumento da temperatura. Então, através de uma avaliação in situ de uma função ecossistêmica, como por exemplo a bivoria, a gente vai conseguir ter uma avaliação mais precisa de como que essas funções ecossistêmicas ocorrem, porque a gente sabe que a presença da espécie, ela não está diretamente relacionada com a função realizada na escala local. Da mesma forma, é essencial a gente compreender o valor econômico das espécies e da paisagem para a melhor conservação das mesmas. E com relação às áreas marinhas protegidas brasileiras, a gente sabe que atualmente elas são poucas e muitas vezes elas não são efetivas na questão da proteção da biodiversidade. E eu coloquei esses dois mapas aqui, só para trazer um pouco para o trabalho do TCC da Gabi, que é uma aluna lá do laboratório, uma aluna da graduação, e onde a gente fez o mapeamento dos índices funcionais e filogenéticos e como consequência da riqueza taxonômica de espécies de peixes ósseos que isso faz brasileiros, da província brasileira. E a gente viu que existem muitos gaps de proteção desses índices na distribuição atual das áreas marinhas protegidas. Então, se existe, digamos assim, atualmente, imagina o que vai existir no futuro se aumentar a temperatura do mar e não tiver um menor manejo dessas áreas marinhas protegidas. E, como eu falei, para a gente conseguir estudar esses impactos antrópicos e conseguir trabalhar para a conservação dessa biodiversidade, uma ferramenta fundamental para a gente utilizar é a diversidade funcional. E, com relação ao meu cronograma, eu cursei bastantes disciplinas da UFG nesse ano de 2020, durante a pandemia, então, isso possibilitou que eu conseguisse participar dessas disciplinas online. Também participo das disciplinas da FSM, como a orientação científica, a docência orientada. Já comecei a revisão bibliográfica dos questionários, principalmente, como aplicar esses questionários. E, com relação aos campos para o Rio Grande do Norte, eu pretendo começar no primeiro semestre de 2022. também eu vou fazer minhas análises de dados com relação ao terceiro capítulo lá na UFG, também no primeiro e segundo semestre de 2022. E, com relação à divulgação científica também do nosso projeto, que é uma coisa que a gente quer trabalhar bastante, de trazer mais a sociedade para perto dos nossos resultados, eu pretendo começar ela no segundo semestre deste ano. E eu gostaria de agradecer principalmente ao PPG, ao CNPq pela Bolsa, ao Laboratório de Macroecologia Marinho e Conservação, e principalmente ao Simbiose, que é o projeto de síntese dos Recifres brasileiros, que é coordenado pela professora Mariana Bender, e que o meu projeto de doutorado faz parte, Simbiose, então, estou aprendendo muito com esse time de pesquisadores brasileiros, assim, que... Muita gratidão para fazer parte desse projeto. E é isso, muito obrigada. Vocês querem começar? Quem quer? Não sei se tem mais alguém perguntando antes. Fábio, está sem áudio, Fábio. Ah, agora já não. Desculpa. Obrigado, Luísa, pela apresentação. Parabéns. Obrigada. E, então, agora, no YouTube não tem ninguém, não tem nenhuma pergunta, então, assim, se os revisores quiserem comentar, podem ficar à vontade, o Christian e o Guilherme. Tá certo. Acho que a gente pode começar com o Guilherme, só porque dá as honras para quem é de fora. Beleza, gente. Obrigado, Christian, Fábio. Obrigado, Mari, Luísa, pelo convite. Parabéns, Luísa, pela apresentação, pela proposta bastante ambiciosa de doutorado. Eu acho que doutorado é isso mesmo, tem que ser assim, tem que ser ambicioso, tem que furar a bolha, tem que correr risco. e, talvez, você não tenha se dado conta, mas o seu doutorado está nessa camada do risco, mas, assim, do risco de dar certo e ser muito bom. Então, acho que o caminho é esse mesmo, não é baixar a bola em termos do que você precisa fazer, eu acho que a gente só tem que trabalhar algumas questões de amadurecimento do projeto, que é completamente natural nesse estágio de desenvolvimento. Então, tudo que eu falar aqui é para a gente, para tentar, obviamente, dar um salto. Eu acho que tem muita coisa na sua cabeça e muita coisa no seu projeto. Parece que você está realmente borbulhando, e isso é muito bom também, porque, pelo menos, você está consumindo muita literatura diferente. Então, para mim, já fico feliz que para um doutorado é isso. O que eu acho que... Eu fiz o parecer lá, aquele que vai por... Fiz curto, relativamente, fiz um PDF anotado no segundo projeto, vou enviar para vocês sim que a gente terminar aqui, com algumas coisas mais específicas. Mas eu vejo, assim, que você tem a questão... O seu capítulo 1 é a questão individual, variação interindividual. O 2 é a questão de valoração. E o 3 é a distribuição de funções, como que isso muda no aquecimento e como que isso está dentro das AMPs. Eu acho que nesse caldeirão de coisas, esse primeiro de indivíduo aqui, a gente precisa conectar ele um pouco mais com os demais. Então, precisa saber qual que é a linha que você vai seguir. E aí, nesse sentido, eu inverteria um pouco a apresentação das coisas. E eu viria com o seu terceiro capítulo, falando assim que está... As funções, elas são distribuídas dessa maneira. Se esquentar tudo, elas vão se redistribuir dessa maneira. E isso é um capítulo. Essa parte de AMP, eu meteria a marreta e deixaria... Eu acho que você tem quatro capítulos aí, não três. Essa parte de... Por isso que eu falei que tem um monte de coisa, e talvez você não tenha se dado conta. Porque só essa parte de AMP, de onde estão as funções, como que as AMPs estão cobrindo as funções, etc. Só isso, para mim, já é um capítulo. Funções e serviços, né? Porque você tem essa coisa, não é só onde está a função. Onde está a função, onde está o serviço. Então, só para discutir onde está a função geograficamente, onde está o serviço geograficamente, como o aquecimento vai mexer com isso, é uma coisa. Depois, você vai fazer... Como é que os serviços estão sendo protegidos por AMPs? Já é outra coisa. Como é que a proteção de serviços por AMPs vai responder à mudança do aquecimento? Já é? Entendeu? Então, assim, eu partiria esse capítulo três em dois. Um com AMP, outro com não. Talvez seja um viés meu, porque aqui no laboratório a gente fez isso, porque a gente fez algumas abordagens parecidas com... de modelagem de distribuição em relação ao aquecimento. E isso, assim, deu tanto pano para a manga. É um paper só isso aí. E aí, o paper de AMP é outra coisa. Virou um mestrado independente, o paper de AMP, né? Então, acho que vocês têm material para fazer isso. Tem algum motivo para você ter colocado o capítulo dentro da sua linha, assim, de raciocínio, né? Por que você botou o de indivíduo primeiro? Só para eu entender, assim. Pois é. Na verdade, é que eu queria, tipo, como a Mari sempre fala, né? Fazer o link entre os capítulos. E na minha cabeça, se eu começasse pela variação individual, fosse para um capítulo maior, que seria o Prut, uma distribuição das funções, né? Baseado nessa variação individual e função realizada, seria mais fácil de compreender. Mas, realmente, do jeito que tu falou, começando pelo... Já sabendo, ó, já está distribuído assim. No futuro vai ficar assim. Então, como é que vai ser a variação dos indivíduos, né? Também. É, então... São abordagens... As duas não têm certo e errado, tá? As duas estão ok. E é possível que você mude isso várias vezes até o final da sua tese. Tipo, ah, vou fazer o indivíduo primeiro. Não, é só na última versão da tese que você vai saber o que vai acontecer. Mas, é... Fiquei com essa dúvida, porque eu imaginei que se, por acaso, faltava dado para fazer esse terceiro ainda... Uhum. Não, não, não. A gente vai focar na distribuição atual. Tem distribuição das espécies, né? No próprio simbiose já tem esses dados. Então, é só fazer essas distribuições focando no aumento da temperatura, né? Essa modelagem. E dos serviços... E dos serviços, você tem também o dado de serviço. Pois é, esse que é o ponto, né? Eu e a Mari, a gente conversou bastante sobre isso. Qual serviço a gente vai conseguir mapear, por exemplo, né? Então, a gente... Eu falei para a Mari, a Mari, quem sabe o turismo, né? Levando para o lado essa valoração das espécies, também fazendo esse link, né? Mas a gente conversou, tá? Mas como que a gente vai conseguir mapear esse turismo na costa brasileira, né? Então, é uma coisa que a gente ainda tem que amadurecer. Qual o serviço ecossistêmico que a gente vai utilizar para fazer essa modelagem? É, mas eu acho que talvez o que tenha mais dado é esse mesmo. Provavelmente, seja o mais palpável é você saber, pelo menos assim, tal área, Mania Protegida, recebe 1.500 pessoas ao ano. 150 mil pessoas ao ano. Aí você vai lá e fala, bom, cada passeio custa 50 reais. Então, acho que talvez seja o melhor... Seja... Que isso, acho que você consegue em Ministério do Turismo ou Secretarias Estaduais de Turismo. Você consegue esse dado relativamente público, eu acho. Acho que pesca vai ser muito mais difícil, provavelmente. Mas talvez dê para vocês falarem, pegarem dado do... Aquele que eu te falei, Mari. Sea Around Us. O Sea Around Us, que eu acho que não é maravilhoso, mas é o que temos para o momento. Então, talvez seja o caminho. E assim, tudo bem que você não vai ter todos os serviços, entendeu? Não acho que seja uma... Acho que as pessoas vão entender. Acho que você tem como defender que a falta de todos os serviços não está relacionada à sua preguiça de ter todos os serviços. Está relacionada a não ter dados relacionados a todos os serviços. Então, é... E aí, talvez, essa própria coisa da beleza cênica pode entrar também... que você vai fazer por entrevistas, né? Beleza do bicho e beleza cênica e tal. Talvez você consiga, de alguma forma, transformar esse dado aí para... Claro. Enfim, é... Bom, é isso. E aí, porque eu fiquei pensando nessa questão da conexão do indivíduo para o restante. Para mim, tem uma coisa que precisa ser trabalhada aqui no seu texto, de maneira geral, é como que você linka a função com o serviço. Tipo, esse é o... Acho que talvez seja a principal coisa que você tem que trabalhar teoricamente, assim, sabe? Porque... Eu vou falar um exemplo, assim, por exemplo. Se você tem um peixe e aí você tem alguns atributos funcionais que falam que eles... Sei lá, ele tem um atributo de crescimento rápido, tamanho corpóreo grande. Tipo, ele cresce rápido, fica grande. Esses atributos, né? Por exemplo, você consegue linkar eles com um serviço de provisão de pesca, por exemplo. Porque é um peixe que você vai conseguir pescar bastante porque ele cresce rápido e ele é grande o suficiente para ser um bom alvo. Agora, tem várias outras funções que vai ser muito mais complicado de você linkar. Né? Assim... Eu estou falando em atributo, não estou nem falando em função, né? Tem muitos outros atributos que vão ser mais difíceis, né? Então, acho que... Acho que trabalhar um pouco essa conexão, né? Porque é isso que eu senti falta, assim. Como é que a variação interindividual na função vai afetar o serviço? Claro. Isso, para mim, se você der esse salto, vai ser, tipo... Sério, assim, ó... É um salto de literatura mundial. Se você fizer, sabe? Tipo, a variação interindividual pode gerar isso aqui no serviço. Caramba! Tipo, eu nunca vi... Essa coisa de variação interindividual está super em alta há bastante tempo e é engraçado que você pega rede de interação, né? De mutualismo. Começou, não sei o quê, aí chegou no momento que começaram a haver rede de interação em nível individual. Aí agora você vê coisa funcional. Aí começa coisa funcional com aqueles atributos todos esquisitos e vai avançando os atributos e daqui a pouco... Opa! Vamos fazer no nível individual. Então, as coisas se repetem, né? Agora, aí você conseguir ver essa variação individual estourar em serviço, eu não faço ideia como isso é feito, tá? Ou se isso é possível. E eu acho que o desafio é esse. É essa... Eu não lembro mais quem falou, mas alguém me falou assim que quando você faz doutorado, você está... Ciência é uma bola, sim. Aí o seu doutorado, ele vai chegar e vai fazer um calombo nessa bola aqui, ó. Entendeu? Tipo, vai dar uma expandida nesse calombo. Então, para mim, isso é uma expansão do calombo teórico que o seu doutorado pode dar, né? Tem algumas coisas no texto aqui que eu não sei se... Ah! Valor estético... Ah, aqui em cima, isso aqui eu já falei. Só estou olhando aqui alguns comentários para ver se... Ah, bom, vou falar mais... Como é que se fala? Mais a coisa mais clássica, né? Acho que quando você coloca no progresso junto ao curso, eu achei bem legal que você... Assim, você deu o seu histórico no programa desde o seu mestrado, né? Eu não sei se essa é a ideia mesmo, mas eu achei que aqui... Achei legal, mas você gastou, sei lá, 80% das linhas falando do seu mestrado. E aí, três linhas do doutorado. E eu não acho que foi isso, assim. Claro, não estou aí acompanhando o seu dia a dia, mas, assim, eu vejo você em reunião de simbiose toda hora, eu vejo você fazendo compilação do cross-tax, se você... Sabe, eu acho que é... Isso aí faz parte do seu network de doutorado. Então, assim, eu daria uma enxugada ali e talvez faz uma auto-reflexão, 2020 foi tudo bagunçado para todo mundo, mas eu acho que você tem outros progressos aí junto ao programa que você poderia se empoderar desses progressos, porque às vezes você acha que é coisa do dia a dia, né? Assim, ah, eu só fiz um negócio, dei uma aulinha aqui, fiz uma... Na verdade, não, é o seu progresso dentro do programa, então, é uma coisa formal, mas primeiro eu já queria falar com o Christian aí, para o pessoal do programa, eu achei sensacional o método de acompanhamento, assim, está muito organizado, parabéns mesmo, assim, enquanto PPG, está muito legal mesmo. Vou compartilhar aqui com a galera do programa, porque eu achei, sem sobra de dúvidas, assim, é o mais organizado que eu já participei, assim, de qualificações e acompanhamentos. Então, vocês estão muito na vanguarda aí dessa questão, muito legal. Você tinha... Esse negócio da UFG, você fez várias coisas remotas, mas tinha ganhado uma bolsa, não tinha? Para ir? Como é que é esse esquema? Sim, sim. Eu pretendo ir ano que vem, para a UFG, né? Em 2022, e fazer as análises da modelagem, né? Distribuição de serviços e futuros lá, de funções e serviços lá, né? Com o Rangel, todo mundo lá. Isso, isso você ganhou por quê? Porque tinham as bolsas disponíveis, a gente escreveu um projeto, né? Para concorrer a essas bolsas. Então, eu escrevi o projeto de doutorado, né? Que quando eu entrei, não tinha bolsa. E, infelizmente, ganhei uma bolsa para entrei para lá também, né? Fazer as análises. Não, eu sabia disso já. Estou perguntando só porque eu não me conformo como você não fala que isso é um progresso do seu doutorado, entendeu? Você entra num edital com o seu projeto, concorre com outras pessoas, ganha uma bolsa, e fica... Como é que é? Não reconhece a sua própria, né? A carreira do cientista, ela é feita de pequenas vitórias, assim. Então, eu acho que você tem que... É assim que, às vezes, a gente não sabe fazer isso, se autovalorizar. Porque a gente acha que você está... Ah, vou ficar me achando que eu ganhei uma bolsa. Não é ficar se achando. Você ganhou uma bolsa. Outras pessoas não ganharam. Então, assim, fica feliz com essa pequena vitória, assim, porque a gente toma tanto pancada que se a gente mesmo não der uns tapinhas nas costas de vez em quando, tipo... Então, eu senti falta um pouco disso. Em termos de termos que você usou, eu acho que se você definir e padronizar, de certa forma, o que você entende por... Você, às vezes, usa recurso ecossistêmico, às vezes, você usa serviço ecossistêmico, às vezes... Então, essas coisas, elas têm diferença conceitual? Não sei. Para mim, não. Não, para mim, não. Estou dizendo por mim. Então, assim, estabelece um padrão aí. Você, bom, esse é o meu arcabouço teórico, eu vou usar serviço. Porque a gente sabe que tem gente que não gosta de usar serviço, acha que deve usar benefícios à sociedade, ou recursos e tal. Então, assim, só escolhe uma linha e padroniza, né? Acho que isso é importante. Nesse contexto, isso parei... Ah, tá. Aqui você fala assim, ó, é essencial relacionar dados de diversidade funcional, por exemplo, entre parênteses, função realizada, operação em nível de indivíduo, e valoração das espécies. Você pretende usar valoração como um atributo? A princípio, não. Como atributo, não. Tá, tá, então preciso mexer nessa parte do texto aqui. Mas é besteira. Só porque eu fiquei curioso. Falei, nossa, nunca pensei nisso como um atributo, né? Não sei se é possível. Posso pensar também. É, não sei se é... Não sei nem se faz sentido a luz da teoria de botar atributo nas coisas, nas espécies. Então tá, tem outra frase aqui que é interessante. Bom, outra coisa conceitual que é interessante, bom, vou falar da frase primeiro. É como em 99,9% dos projetos tem aquela frase que o seu trabalho vai orientar esforço de conservação da diversidade funcional em tempos de mudanças globais. Como é que você pretende fazer isso acontecer, Luísa? Pois é. Então, eu acredito principalmente nesse capítulo das MPs, né? Que acredito que seja para isso, sabe? Porque como eu falei no TCC da Gabi, a gente fez esse mapeamento agora com as MPs atuais, assim, e a gente já encontrou muitos gaps. Então imagina no futuro o que vai ser se a gente continuar utilizando a mesma distribuição das MPs tendo aumento da temperatura, né? Muita coisa vai mudar. Então eu acho que meu foco principal da conservação é mostrar que, ó, que se a gente continuar com essas MPs no futuro, a gente não vai conseguir preservar praticamente nada, né? Dessas funções e serviços. Então, acho que você tem que escrever isso com clareza, assim. Os resultados que eu vou gerar aqui vão indicar se as MPs estão sendo efetivas, indicar possíveis futuras áreas de maior efetividade, que possam manter conectividade, que possam manter serviços, né? Entrega a sua contribuição de bandeja, assim. e fala, ó, minha contribuição para a conservação é essa. Se não, se não fica muito vago, né? Sim, sim. Conceitualmente... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É, eu só fui saber da MP, por exemplo, lá nos seus objetivos, né? Sua introdução não fala nada de MP. Aí, de repente, chegou no objetivo e falei, nossa, vai mexer com a MP. Falei, como assim? Então, vou ter que pensar um pouco nisso. Conceitualmente, o que você entende por resiliência? Bom, resiliência, eu entendo como, por exemplo, o Recife conseguir voltar ao estado inicial após um distúrbio, obviamente, né? Conseguir se recuperar de um distúrbio. Tá. Isso é uma função? Pois é, isso que eu ia dizer. No meu mestrado, na minha dissertação, eu utilizei como uma função ecossistêmica, a resiliência recifal. Tá. Isso é bem interessante, porque em dois lugares aqui, você usou resiliência de maneiras diferentes. Só que em uma delas, eu não tô achando aqui agora no PDF, lá em cima, você usa resiliência como função. É. Vamos ver aqui onde é que tá a resiliência. Aqui. Além disso, essas funções, como a resiliência, então, assim, pra mim, a função é de quem? A função é do ecossistema, a função é do indivíduo, a função é da espécie, a função é de quem? É. Acho que, entendeu? Você usou em dois níveis diferentes, ao meu ver, você usou a resiliência, aqui a resiliência como função, e aqui a resiliência como propriedade do ecossistema. Ah. Que é, na verdade, uma propriedade emergente de várias funções do ecossistema. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa... Eu acho que pode dar um choque teórico, sabe? De você usar ela de duas formas, mas, assim, talvez mudar o nome, né? É um saco, porque até semana passada a gente discutiu um trabalho muito interessante aqui no laboratório de uso de metáforas na ecologia. É muito interessante esse trabalho, assim, pra todo mundo ver mesmo. Como, às vezes, a gente usa alguns termos que são super vagos, né? Já é, todo mundo lê aquilo ali, já aceita super bem, mas é super vago. Então, eu teria um pouquinho de cuidado aí de... Se você for usar a resiliência como função, explica de quem que é essa função, de onde ela brota e tal. Embora, eu acho que eu prefiro entender a resiliência como uma característica, uma propriedade emergente do ecossistema. mais do que como uma função, mas isso não significa que você fez nada errado. Só terminando, então, funções que contribuem, os objetivos que eu falei. Aqui tem coisas metodológicas, depois a gente conversa. Vamos precisar matar uns peixinhos, não vai dar pra medir pelo vídeo. Não, eu coloquei, né? Só não falei nos slides, que provavelmente a gente vai ter aqui, né? Ah, vai. Com certeza. Não tenha nem dúvida. E matar canturas da DOP. que os bichos são tristes. Tudo bem. Bom, o seu resultado esperado, eu achei que ele está muito justificativo. Entendeu? É justificativo o seu trabalho ali, não é resultado esperado. O resultado esperado é onde é que estão as funções, onde é que estão os serviços. Sim, sim, sim. O que você espera que aconteça com o aquecimento, vai acabar tudo, as AMPs vão funcionar, não vão. Sim. Uma coisa um pouco mais direta, né? Seu cronograma, eu achei legal, que você vem só o ano que vem pra cá, achei factível. Eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar, porque estava assim, primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo, eu já não sabia mais que artigo era qual, aí fiquei meio calma, qual que ela vai fazer primeiro. Sim, sim. Gostei bastante que você previu divulgação científica, e só uma coisa, é muito legal prever divulgação científica, e falo isso se tiver outros anos estudando, pra todo mundo pensar em fazer isso, mas, e até na sua fala, você falou, porque eu quero aproximar as pessoas dos nossos resultados. A minha provocação é que você não aproxime as pessoas dos seus resultados apenas, mas que você aproxime as pessoas do processo que levou até os seus resultados. Porque isso é o que costuma afastar as pessoas da ciência. Porque quando chega nas pessoas, já chega assim, tá aqui o que a ciência descobriu, né? Tá pronto. Então, a pessoa não sabe como, por quê, o que aconteceu, e aí não confia, né? Sim. Agora, se você divulga o processo científico, né? Como que aquilo ali fez, ó, peguei esse dado, pá, porque se você juntar aí, você cria uma, a coisa fica um pouco mais, é, mais estável, né? É, bom, acho que era isso que eu tinha pra falar, tem uma, bom, é, bom, vou perguntar, vai. Desculpa, vai. Como que você vai ver, como que você vai quantificar as AMPs, o papel das AMPs? Pois é. Agora, pensando agora no trabalho da Gabi, que é o que eu tenho mais, assim, contato, né, com a avaliação das AMPs, a gente conseguiu quantificar através o, das quadrículas, né? Quantas quadrículas a MP apresenta, e o que que tem dentro, o que que tem fora de MP, né? Então, foi uma métrica que a gente fez. E você faz um, faz uma réplica. Você fez teste variado. Isso. O que que tem fora e o que que tem dentro. Foi o que a gente fez. Beleza. É isso mesmo que eu ia, eu pensei, vocês já estão fazendo, estão maravilhosos. Então, é isso, gente. Obrigado. Espero que alguns comentários aqui tenham sido úteis. Com certeza. E com a disposição aí pra gente conversar sempre que vocês quiserem, tá bom? Obrigada, Gui. Obrigado, Guilherme. Então, Christian. Bom, agradecer também pelo PTG, em nome do PTG também, Guilherme, pela sua participação. E a gente tá sempre tentando melhorar, né? Então, se tiver outras sugestões também, apesar das teus elogios aos seminários, não só elogios e sugestões pra Luísa, mas também pro PTG, né? Então, da mesma forma que tu falou, que vai levar pra hoje, outras, algumas ideias. Com certeza, o PTG tá sempre aberto a novas ideias pra melhorar, né? Bom, Luísa, em relação ao teu trabalho, primeira coisa, eu queria também te parabenizar muito tu e a Mari pelo projeto, que, como o Guilherme falou, assim, ele é bastante inovador e muito interessante e bastante ambicioso também, né? Eu vejo, assim, em que os seus três capítulos, né? Eles não são mais do mesmo. Às vezes, a gente vê trabalhos, né? Que é, tipo, Salão de Science, né? E o teu trabalho não é nada disso. Tanto é que até as tuas abordagens analíticas e experimentos e tudo mais são completamente diferentes um capítulo do outro. Então, é muito trabalho que vai ter, claro, mas é muito legal porque são realmente três trabalhos independentes dentro de um mesmo contexto, assim, né? Então, é muito legal ver um trabalho, assim, sendo desenvolvido e isso mostra que tu mereceu essa bolsa também do CNPq pra ir pro FG, né? Porque com certeza se destaca bastante, assim, no teu projeto. E com isso também, claro, envolve riscos, né? E uma certa dificuldade também de conduzir todas essas coisas. Mas também o que der certo provavelmente vai render muitos bons frutos, né? Artigos muito bons. O potencial dos três capítulos eu acho que é bem alto. Tem algumas coisas, assim, que eu me preocupei um pouco, né? Mas a questão de não estar muito refinado, digamos assim, o que tu vai fazer em cada capítulo, né? Isso que me preocupou um pouco porque eu sei que tu ainda tem três anos, né? Mas não é tão... O tempo passa muito rápido, né? E eu acho que, assim, agora um dos teus desafios vai ser botar a mão na massa em pelo menos um desses capítulos e a gente já sabe que o primeiro não vai poder ser, né? Por causa da questão da pandemia, tu não vai poder fazer os experimentos agora. Eu entendi que no teu cronograma tu já pensou nisso, por isso que tu colocou pra 2022, né? Mas... Mas então tu vai ter que pegar outro capítulo e ir tocando ele. Não vai poder esperar, por exemplo, ter os resultados do primeiro capítulo pra depois tu fazer os outros, né? Então, eu acho que, assim, tu vai precisar... Tu não vai conseguir levar os três capítulos simultaneamente, né? A gente nunca consegue fazer isso. E se tu tentar fazer isso, provavelmente vai ser menos eficiente do que se tu pegar e se atracar num primeiro e depois passar pro outro e assim por diante, né? Então, o teu próximo desafio agora até o próximo seminário, digamos assim, nesse próximo ano é escolher qual capítulo, né? Não sei se tu já tem isso em mente ou se tu já tá trabalhando. Sim. Nos questionários. A gente começou já a montar os questionários preliminares. É o que a gente vai abordar primeiro. Tá. Estão da beleza cênica. Tá, eu vou aí na... Depois eu vou mais falando de cada capítulo, mas, assim, uma coisa que eu queria falar já inicialmente é essa questão do teu cronograma, né? Porque pelo teu cronograma dá a sensação de que tu não tá fazendo nada em relação ao teu projeto agora. Ah, vou fazer só a disciplina no primeiro ano. Sim, sim. E aí tu mesmo tá falando que não é isso, né? Sim. E também do jeito que ficou o cronograma dá a sensação de que tu vai fazer o primeiro capítulo e depois o outro. E que tu vai fazer tudo isso em seis meses. Cada capítulo seis meses, né? Imagina. Então, acho que tu precisa detalhar mais o teu cronograma e dizer exatamente o que é o artigo um. Então, o artigo um provavelmente não é o capítulo um. É. Não tá clara a ordem que tu vai seguir pra fazer isso e nem quando tu vai fazer. Se tratando de uma coisa tão grande, assim, que é o teu projeto com tantas coisas, né? Tantos capítulos diferentes é crucial que tu tenha um cronograma bem detalhado. sabendo exatamente o que que tu vai fazer. Claro que vai ter atrasos, vai ter problemas no meio em todos eles e isso também tem que estar monitorando isso todo o tempo pra ter tempo de manobrar, digamos assim, se tu precisar durante o doutorado, né? Porque senão daqui a pouco tu vai chegar num ponto onde tu vai começar a se enrolar e isso vai causar estresse e tudo mais, né? Então, se tu tiver um cronograma e que tu saiba não, eu tô atrasado aqui, eu tô adiantado ali, isso vai te ajudar bastante nesse planejamento, né? Uma outra coisa ainda do cronograma, eu vi que tu colocou lá a questão da ida pro UFG, mas tu não colocou, por exemplo, o doutorado sanduíche. Tu não pensa em fazer isso? Pois é, eu penso, mas sinceramente eu não sei onde encaixar, né? Porque... Vai fazer. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não sei se eu conseguiria encaixar depois, eu acho mais fácil depois, né? De eu voltar ao UFG. Eu penso assim, não sei. Pela questão da pandemia agora também, né? Não sei como é que tá. É, provavelmente sim, né? Tu não precisa passar um ano, né? Se tu não tem tempo pra isso. Mas isso é mais um motivo pra te trabalhar em cima do teu cronograma bem, né? Porque o que eu vejo, assim, muitas vezes alunos de doutorado entram, eu quero fazer doutorado sanduíche. Só que vai me empurrando com a barriga, aquilo lá vai... Esse monte de coisa vai se tornando tipo uma bola de neve. E daí chega lá no último ano e não tem como mais, né? Acabou o prazo e aí não vai. Então, se tu não planejar já a princípio e colocar na tua cabeça assim, eu quero muito ir e vou começar a trabalhar desde agora pra isso, dificilmente vai acontecer, né? Tá. Bom, em relação às outras coisas mais específicas, assim, eu concordo muito com tudo que o Gui falou. Várias coisas eu também tinha pensado, assim. E tem algumas outras coisas aqui que eu vou fazer umas perguntas pra ti. Assim, no primeiro capítulo, né, tu falou que tu vai pegar que tu vai pegar aquelas algas, né, que tu vai coletar elas e vai colocar, digamos, pros peixes se alimentarem, né? Tu pretende pegar essas algas nos mesmos locais onde tu vai colocar elas depois? Tipo assim, tu pretende tirar do local e recolocar nesse local? Pra ter a pesagem da biomassa delas, né, e voltar pro mesmo local. É o que eu penso, né? Não sei se eu tô certa, mas eu pretendo colocar pros mesmos locais. Tá. E digamos assim, só hipoteticamente pensando, como que seria esse resultado se tu tem uma espécie de peixe lá no local que ela é tão eficiente no consumo da alga que tu não vai encontrar quase alga dessa espécie lá? Como é que vai ser esse resultado? E como que isso vai indicar que aquele peixe tá desempenhando esse consumo eficientemente? Pois é, nossa. Não tinha parado pra pensar nisso realmente. Que vão ter algas que não vão ter abundância praticamente nenhuma porque já vão ser muito consumidas pelo peixe, né? Então talvez no local que tu mais tenha consumo seja que tu menos tenha serviço da forma como tu tá medindo, né? Pois é. Eu não sei a resposta de como daria mas é uma coisa que tem que pensar, né? É verdade. Talvez Tenho que fazer um piloto talvez, né? Pra ver só uns videoplots antes assim, não sei o que o Gui pensa sobre isso mas talvez fazer algum piloto antes pra com os videoplots ver como é que é a interação da espécie que tu vai avaliar ou daquela comunidade pra ver assim o que eles estão comendo e qual que tem a maior qual alga que tem maior consumo mas não sei como é que se isso é possível de identificar através do videoplot também, né? A gente tem que conversar sobre isso bem focado assim, né? No plot e aí depois disso a gente pensar e a gente nem pensou em comparar sítios também, né? Pode ter uma variação espacial também. Isso eu tenho que fazer um experimento piloto mesmo basicamente pega alga bota numa corda e filma então acho que tem que fazer isso a minha experiência o que você falou que a gente tem tudo a ver acho que a minha experiência com esse experimento eu fiz num hotel das rocas eu pegava uma alga que você só via soterrada ela não tinha dentro então eu tinha que coletar elas de refúgios o que é que acontece? A herbivoria meio que tira ela dos flats mas ela continua acontecendo nas frestinhas que os peixes não acessam ou tipo estão muito cobertas e aí quando eu tirava elas de lá limpava e oferecia os bichos detonavam assim então realmente tem que tem que fazer esse piloto de várias espécies pra pelo menos ter uma ideia de quem vai morder o que e aí pensar nisso que o Christian falou mesmo É, talvez tu vai ter que pegar de um local que não tem então ainda muitos peixes ou alguma coisa assim que seja meio inacessível como se fosse teu controle onde tu não tem acesso aos peixes nem como se tu fizesse um experimento de colocar uma gaiola pra eliminar os peixes mas talvez naturalmente já exista alguma coisa que elimine os peixes de lá alguma coisa assim É, uma coisa interessante que não tem diretamente a ver com a Luísa mas tem tudo a ver é que ao longo desse ano a gente vai fazer justamente isso a gente vai instalar a gaiola lá nesse mesmo lugar onde ela vai fazer o experimento então talvez a gente consiga aprender algumas coisas daqui até o ano que vem pra informar um pouco melhor essa sua escolha Luísa mas a gente vai falando Tá, outra coisa daí em relação ao capítulo 1 também tu colocou que vai fazer 30 experimentos né mas considerando assim que muitas espécies talvez não sejam muito abundantes né tanto de algas quanto de peixes será que será que tu vai conseguir dados o suficiente só em 30 eu não sei também quanto trabalho eu não tenho a mínima ideia de quanto trabalho é pra fazer isso né mas assim eu sempre digo pro pessoal que é 30 então tu joga bem pra cima porque uns vão dar errado talvez tu não vá conseguir com aqueles dados tudo isso então quanto mais melhor não sei quanto seria viável o que fazer né tu tem alguma experiência com isso ou tu já não, é isso que eu ia dizer vai ser meu primeiro campo oficial né então eu estou aceitando todas as sugestões possíveis assim pra fazer realmente certinho e não desperdiçar esse campo né esse valor investido no campo é, eu não sei quanto que o pessoal geralmente consegue fazer né os estudos já foram publicados por exemplo ou o pessoal do Gui tá fazendo mas assim tu tem que eu acho que tentar fazer o máximo que tu conseguir né não o mínimo necessário digamos assim com certeza eu acho que eu imagino né pode testar isso depois com acumulação né mas eu acho que acho que vai ser suficiente 30 mas realmente 30 é bastante trabalhoso e a gente vai ter que fazer isso ainda vai ter que estar espaçado com blocos de dias que a gente não vai conseguir chegar em nenhum dia fazer 30 réptos você vai ter que tipo sei lá várias vezes fazer algumas réptos depois blocar por dia e enfim dar uma mas assim eu já vi trabalho publicado com menos que isso né mas realmente tem que ver se essas espécies que mordem pouco isso depende de quem vai morder né essa é a questão o meu experimento no atol das rocas lá com 10 eu já pegava todo mundo tem duas espécies só então muito menos que 10 eu fiz 10 pra garantir mas tipo assim o negócio em 3 vídeos já estabilizou sabe então depende é não como eu falei eu não tenho a mínima ideia de quanto trabalho que é né então pode ser bem difícil fazer 30 já né e também depende da pergunta né se tu quer só saber o nível de serviço ou função que está sendo desempenhado no local então sem se preocupar muito com as espécies individualmente talvez não seja problemático tá em relação ao capítulo 2 tu falou bastante dessa questão cênica né de mostrar os bichos e as paisagens para as pessoas e perguntar para elas o que mais agrada digamos assim né mas tu chegou a pensar eu acho que tem a ver com a pergunta do Gui também a pensar nessas outras questões por exemplo que tem relação com a presença dos peixes como por exemplo a pesca ou o próprio serviço de limpeza por exemplo talvez as pessoas queiram ir para a praia e o turismo ganhe com isso de uma maneira mais até mais indireta né não que as pessoas vão para uma praia porque elas querem ver o peixe x mas porque elas querem uma água limpa ou porque elas querem ver os corais até né na verdade talvez nem sejam os peixes ou a própria diversidade de peixes não a presença de um peixe não sei se chegou a pensar nessas outras questões a gente conversou numa reunião de simbiose brevemente sobre avaliar outros aspectos também da da paisagem né como tu falou transparência da água essa questão da estrutura dos corais também vão chamar atenção não só digamos assim a as espécies de peixes em si sabe então são aspectos que a gente também vai avaliar nessa nesse questionário com as fotos das paisagens isso faz também tá é assim claro depende muito das informações que tu tem né eu sei que não é fácil obter muitas coisas que seriam interessantes mas então talvez em vez de tu esperar por exemplo só uma relação do que as pessoas gostam por exemplo de um peixe com com o turismo ou alguma coisa naquela região tu esperar algumas relações mais complexas por exemplo da diversidade com o valor daquele local ou relações diretas e indiretas talvez tenha modelos por exemplo modelos de equação estrutural alguma coisa assim que tu poderia utilizar pra ver se tem uma relação direta ou indireta o que que tá afetando o que talvez a própria paisagem tá afetando os peixes e não e também afetando o potencial cênico do ambiente por isso as pessoas gostam dos locais que tem muitos peixes por exemplo ou que tem uma espécie x de peixe então talvez seja um pouco mais complexo do que tu tá imaginando e tem que elaborar um pouco melhor isso pensar melhor coisas diretas e indiretas que poderiam estar acontecendo com certeza até porque eu acho e também outra coisa em relação a isso é que se tu não encontrar por exemplo o peixe mais bonitinho é onde as pessoas mais gostam de ir que tu não fique chateado com isso porque talvez outros efeitos associados com os peixes podem ser mais importantes do que isso as pessoas estão indo a um local que tem muitos peixes que tem um serviço que está sendo desempenhado pelos peixes e não estão indo atrás de um peixe em específico mas isso pode ser uma relação importante também é e também até o próprio nome do local chama mais atenção assim do que os outros locais pra tu não conhecer realmente ah Fernando de Noronha é muito famoso vamos pra Fernando de Noronha mas tem outros locais muito bonitos também que as pessoas não vão então isso conhecia bastante tá e daí eu não vou me alongar muito aqui já começou outra lá mas em relação ao capítulo 3 eu fiquei pensando assim que no capítulo 1 tu vai medir a questão da importância a nível individual e daí no capítulo 3 tu vai ver a questão do serviço e qual é a relação do capítulo 1 com o capítulo 3 tu vai conseguir por exemplo usar os dados do capítulo 1 no capítulo 3 pois é é uma coisa que eu tava pensando também se eu conseguir avaliar essa digamos essa variação individual no futuro também né não sei se vai ter uma relação assim e é uma coisa que eu tava pensando também se eu vou conseguir avaliar essa função realizada no futuro também mas aí já vai envolver a distribuição das algas no futuro então são outros aspectos também que a gente tem que avaliar não só a distribuição das espécies de peixe mas também o que eles vão estar comendo pra eu conseguir avaliar essa pressão de pevoria de forma mais específica por exemplo é porque assim imagina digamos que no capítulo 1 tu mostra que a única coisa que importa ou a coisa mais importante que deve ser considerada é a variação intra específica né e aí tu vai fazer o capítulo 3 e não vai usar a variação intra específica como é que isso entendeu aí vai ficar um pouco estranho né sim sim eu entendi realmente vai envolver mais outros aspectos como eu falei as algas por exemplo então tem que pensar melhor eu vi que no capítulo 3 tu pensou na abundância em considerar a abundância isso é bem interessante com certeza isso tem muita relação só a presença da espécie provavelmente não significa muita coisa além da abundância teria como tu obter informações dos indivíduos talvez não exatamente as mesmas que tu obtém no capítulo 1 mas por exemplo o tamanho corpóreo desses indivíduos biomassa também tá porque isso não tá claro parece que tu vai usar só abundância bruta né mas se tu tem tamanho corpóreo talvez no capítulo 1 tu mostrar que tamanho corpóreo é uma coisa muito importante aí ficaria interessante né mostrar não no capítulo 3 o que a gente tá tendo é é bastante de uma função de um serviço porque nós temos bichos com tamanho X né e isso também pode te indicar o que vai acontecer quando o pessoal por exemplo sai pescando esses animais com tamanho X sim né então se tu por exemplo chegar à conclusão de que tu precisa de organismos com tamanho corpóreo grande pra que tu tenha uma função ou um serviço e e aí depois tu observa que o potencial impacto é a redução desse a eliminação por exemplo de indivíduos grandes isso pode indicar um impacto muito grande né mesmo que não tenha extinção por exemplo de uma espécie sim com certeza bom deixa eu só ver se tem mais alguma coisa assim só os comentários um comentário bem geral assim que eu noto assim que algumas partes da tua introdução por sinal achei bem escrito assim o trabalho achei bem bom de ler só que algumas partes poucas da introdução tu escreve como se estivesse escrevendo um livro texto tu pega conceitos tipo nicho e explica o que é o nicho pensando numa publicação tu não precisa explicar esses conceitos tão básicos na verdade tu já pode assumir que as pessoas saibam o que é o nicho por exemplo senão dá a impressão de que tu que não sabe direito e tá tentando mostrar o que acha que é importante e ao mesmo tempo tem algumas questões que o Guilherme falou que tu não tá abordando muito na introdução que são importantes pro teu trabalho e eu anotei algumas por exemplo tu vai falar dessa questão do aquecimento por exemplo do impacto disso lá nos teus objetivos já só que em toda introdução tu não fala que isso pode ter um impacto tu fala muito de serviço ecossistêmico na tua introdução é um pouco redundante até em relação a isso mas tu não explora muito essas questões outra questão é a variação intraspecífica tu não fala da variação intraspecífica na tua introdução e daí tu chega num objetivo e quer testar se isso é importante mas tu não dá o embasamento pra isso tu não leva o leitor a achar que isso é importante ou mostrar que isso pode ser importante então acho que dá pra te trabalhar mais um pouco nisso eu sei que é muito difícil colocar todas essas coisas numa única introdução são três objetivos bem diferentes bem amplos mas então acho que tu tirar essas questões mais básicas assim livro-texto e focar mais nessas questões mais relacionadas diretamente ao teu projeto mais específicas acho que vai ficar um pouco melhor mas só um comentário porque eu acho que tá bem bom assim bom acho que era isso Luísa eu te mandei já o arquivo que deve ser recebido só não abri como eu falei agora o teu desafio é é se atracar em um dos capítulos nesse ano e refinar muito ele tanto em questão de dados obter os dados e pensar nas análises os teus resultados esperados da mesma forma que o Guilherme falou eu achei que eles ficaram muito com cara de importância do trabalho e não resultados esperados então por exemplo eu esperava um gráfico como é que é a relação o que tu vai colocar no eixo X e o que tu vai colocar no eixo Y desse gráfico como é que vai ser a linha desse gráfico como é que vai ser a forma esse tipo de coisa que eu esperaria encontrar nos resultados esperados então para os próximos tu já pensa nisso e não só como é aquele resultado esperado mas qual é a implicação disso para a tua pergunta se eu observar a linha X subindo qual é a conclusão que tu chega naquele capítulo é isso que a gente precisa nos resultados esperados isso também é um desafio porque fazer isso vai te forçar a pensar por exemplo nas análises que tu vai utilizar então tem um propósito em fazer isso um propósito que vai além de tu pensar em fazer um gráfico mas também pensar nas análises qual é o tipo de dado qual é esse dado categórico esse dado contínuo coisa desse tipo então é isso parabéns mais uma vez pelo trabalho e se vocês precisarem de qualquer coisa também tu colocou análises mais anos mas eu sei que tu vai precisar também avançar bastante não, olha tô com medo dessa parte mas vai dar tudo certo então tá gente obrigada Christian eu queria tive que migrar para a cozinha aqui que o sinal estava instável lá no escritório eu queria agradecer a participação do Guilherme e do Christian na banca e na avaliação aí da Luísa muito obrigada pelos comentários de vocês foram muito pertinentes importantes eu já anotei tudo aqui depois eu mando uma foto para a Luísa aqui no meu caderno tá tudo anotado e eu tinha essa preocupação depois a gente conversa é parte é foi mamãe ele ficou feliz que eu vim para cá para a cozinha ele estava agora a pouco falando chá 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 é o baby shark que amor ela deve estar enorme porque eu não vejo faz um ano que não vejo essa preocupação que vocês mostraram aí do link entre os capítulos era a minha preocupação principal com o trabalho porque as teses a gente constrói dessa forma então tem que ter uma linha que conecta todos os capítulos eu tinha essa preocupação desde quando a Luísa me mandou o projeto que está alterado em relação a versão que ela mandou para 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 a seleção que tinha uma linha que conectava estava bem mais os capítulos estavam bem melhor conectados naquela primeira versão mas aí ela tem essa vontade de fazer o campo e trabalhar com a variação a nível do indivíduo a gente saiu da base de dados e entrou no campo e na coleta de dados então a Luísa está se propondo a isso tudo que a gente ia fazer antes eram com dados lá coletados e agora ela está se propondo a coletar tudo então ela vai coletar dados de entrevista ela vai a campo quer fazer o campo lá no Rio Grande do Norte trabalhar com o Gui então tudo vai envolver um esforço maior então é pensar nas questões essa parte dos serviços é novidade para mim também eu vou ter que aprender a trabalhar com isso então acho que é é isso o doutorado é para isso mesmo é para ir além do que a gente já sabe fazer e fazer o orientador aprender essas coisas também mas acho que vai ser depois a gente brinca está trabalhando está trabalhando mas é isso acho e anotei várias coisas que eu acho que vão ser bem importantes a gente tentar fazer esse link aí da variação do nível do indivíduo com o serviço então isso aí vai ser vai ser um trabalho bem bonito se a gente conseguir fazer pelo menos para um um uma variação um serviço que seja porque tem vários serviços que a gente pode avaliar acho que é isso que eu tinha de comentários mas é só agradecer mesmo e também dizer que a Luísa nesse período ela também ficou esse ano no home office mas trabalhou bastante submeteu lá a proposta para o Fumbio submeteu a proposta para conseguir essa bolsa que vai para trabalhar na UFG então fez muitas coisas além de pensar no projeto agora é só trabalhar eu acabei não comentando porque o Guilherme já tinha falado mas eu também comecei lendo assim nossa quanta coisa do mestrado é que na minha cabeça parece que eu não fiz nada do doutorado ainda só por estar em casa sabe mas eu fiz bastante coisa sim é com certeza é tu não mencionou por exemplo quais disciplinas tu fez na UFG ah sim inclusive fiz a disciplina do Rangel da Baiziana já eu imaginei que a tua ideia de Baiziana tinha surgido disso tem só um comentário Mari em relação a isso que tu falou que mudou para ter coleta isso é muito legal acho que para a Luísa para a formação dela porque os três capítulos tem abordagens diferentes envolve campo envolve simulação envolve análise de dados já coletados e isso é muito legal para a Luísa porque ela vai ganhar experiência com tudo isso então a formação dela com certeza vai ser muito mais completa do que se ela fizesse só uma das coisas isso é muito bom é verdade isso aí e também teve envolvida com os trabalhos do pessoal do laboratório ajudou muito a Gabi e ficou um ano trabalhando no projeto no artigo do mestrado né Luísa tá quase lá né tá quase lá então tá acho que é isso gente obrigada mais uma vez a gente com certeza vai conversar mais sobre esse projeto aí nesse ano e próximos anos muito obrigada gente pelas sugestões maravilha um abraço gente bom ver vocês também valeu obrigado gente boa sorte aí com o trabalho Luísa até mais obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto